Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu quero falar de três moedas aí para vocês, de olho nas moedas de 50 centavos da segunda família do real. Eu vou falar de três, que as três somam um total de 12 mil reais. E essa moeda está circulando para quem não conhece. Hoje todos aí, amigos aí do YouTube, alertando as pessoas aí com moedas diferentes. É claro que já ouvi falar até moedas falsas, tipo aquela de 50 centavos sem o zero. Eu ouvi uma matéria aí que parece que eles estão falsificando as moedas de 50 centavos sem o zero. Essa também ela está com preço legal. Mas não é ela que eu vou falar. Eu vou falar de três moedas, né, que chega a esse total aí. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, compartilhe os vídeos do canal. Faça uma viagem no canal, você que está aí, entrou agora no canal, já se inscreva aí, não paga nada. Você só tem a ganhar o que? Conhecimento. Conhecimento é dinheiro. Ok, então, pessoal. Então, agradeço a todos também os comentários, né. Pessoas, ótimas pessoas, ótimos comentários. Comentários que fortificam o canal. Muito obrigado mesmo. Bom, 50 centavos trouxe várias moedas com erro. Moedas diferentes. Moedas de alto valor, difícil. Então, eu vou falar de três moedas que dá esse total aí de, olha, valor de catálogo, hein. De catálogo. Eu já fiz algumas. Bom. Ó, moeda cunhada com dois reverso ou dois anverso de 2007 com rotação invertida. Foto da própria moeda bifacial. Verificar se não há emendas no disco que evidencie uma adulteração. Evidencie ser uma adulteração. É isso aí. Talvez tenha pessoas aí que estão falsificando as moedas. Valeu 4 mil, né. Uma moeda de 50 centavos que vale 4 mil. Tem que olhar, tem que conhecer muito. Quem tá comprando e quem tá vendendo. Saiu a bifacial de dois reversos, 4 mil reais. Que são valores de face, né. Saiu também a 2008 com dois reversos, que é 4 mil reais. Que são também dois reversos. E depois saiu dois anverso, que seria dois barão, 4 mil reais. Total 12 mil reais, né. Quem será o sortudo que tem pelo menos uma dessa. E tem outras anomalias também. Saiu várias anomalias na moeda de 50 centavos. Então assista os vídeos aí do canal. Que tem mais dicas aí em respeito a essas moedas da segunda família aí. Pessoal, só tenho 4 minutos. Muito obrigado. É até legal porque é rápido, né. Muito obrigado pela atenção, pela visita. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até os próximos vídeos. Valeu.